A nossa repórter Mariana Cateivas foi até Cianorte para mostrar para nós uma história que viralizou nas redes sociais e emocionou muita gente. É um caso que comprova a amizade entre os cães e o homem, mais especificamente do seu Luiz, um morador de rua e seus vários cachorros. Vamos ver essa história. Esta é a Santa Casa de Cianorte. Duas mil pessoas são atendidas no pronto-socorro todo mês. Vou te contar a história de um paciente que tem os amigos mais fiéis do mundo. A cena em comum comoveu algumas pessoas que estavam no hospital. Os cãezinhos ficaram esperando o dono, que estava sendo atendido na ala de emergência. Eles ficaram cerca de 4 a 5 horas aqui da chegada do seu Luiz até a alta hospitalar dele. Nesse tempo, eles não demonstraram raiva nem agressividade. Ficaram quietos, não latiram, nem demonstraram nenhum tipo de ataque. Os carros, conforme chegavam para deixar e buscar pacientes, eles se retiravam e voltavam ao lugar. Ficaram quietos até o momento da alta. Quando o seu Luiz foi embora, eles foram embora juntos. O seu Luiz é morador de rua há 18 anos. Ele contou que a rua é a casa dele. Ela o acolheu e os cãezinhos escolheram ficar ao lado dele nessa jornada. Mas nem ele imaginava tanto carinho por parte dos bichinhos enquanto estava no hospital. Você esperava que eles fossem esperar você, lá do lado de fora do hospital? Ah, não esperava, nem sabia também não. Ficou surpresa? A Margarete é amiga do seu Luiz há 9 anos. Quando soube da história, nem acreditou. O marido dela foi até a Santa Casa para tentar acalmar os cães. Eu cheguei lá na frente e eles estavam chorando alto. Foi impressionante isso. Uh, uh, eu vivava e chorava. Eu fui consolando, meu marido ficou num canto acalmando eles. Eles queriam entrada e não deixaram entrar, né? Eles seguiram o SAMU, a ambulância, e ficaram na porta esperando. E depois o seu Luiz saiu no dia seguinte, saiu por uma outra porta e foi para a casa do irmão dele de carro. E eles permaneceram lá. E o pessoal queria que tirasse eles de lá, né? E a gente tentou chamar, tentou tirar de carro, mas não conseguiu. Daí nós buscamos o seu Luiz, o seu Luiz foi lá, deu uma subiadinha, daí todo mundo foi atrás. Foi uma coisa impressionante de se ver. É a confirmação do ditado que diz que os cães são os melhores amigos do homem. A gente que convive com os animais, está sempre se surpreendendo com o amor deles pelo ser humano. É inexplicável. Agora, já recuperado, o seu Luiz continua com os companheiros. É até bonito de ver. Onde ele vai, sempre tem a sombra deles. Verdadeiros guardiões. Durante a noite eles te protegem, ou não. Onde você está, ele vai junto. Me conta com... É, eu fico deitado perto quando eu estou dormindo. A noite fica. Onde o senhor vai? Eles vão também. E por que você gosta dessa companhia? É bom? É bom, né? Cachorro, né? É um amor verdadeiro, né? É uma amizade. O cão é fiel, realmente. Tanto é que ficou lá esperando, esperando o tempo todo. O cidadão sair, né? Sair do hospital. Olha lá. Dois, quatro, seis, rapaz. E seis cães lá esperando. Sabiam que o dono estava ali, né? Sendo medicado, recebendo tratamento. Olha, para você ver, né? Que exemplo, né? Exemplo. É, os animais, eles são verdadeiros, realmente. Por isso que é você que tem cãozinho, tem um cachorrinho, tem que cuidar, né? Cuidar realmente. Dá carinho. Agora tem gente que só bate no cão. Aí você fala assim, ah, mas o cão atacou o dono. Mas tem que saber o jeito que o cão, o jeito que o dono trata o cão, né? Quantas matérias que a gente vai fazer, às vezes, tem uns cães aí que avançam, né? De repente o cão só leva pedrada, só paulada. Aí não tem como. Até os animaizinhos, né? Gostam de carinho. Se a gente gosta, imagina eles, né, Capitão Gato? Muito mais ainda. Tchau. Tchau.